Vamos começar o programa falando de um dos assuntos mais comentados durante a semana. A gente viu o quanto pode ser perigoso utilizar escadas rolantes de forma inadequada. Vamos ver as orientações para evitar outros acidentes como esse que aconteceu aqui em Maringá. Olha só. Cenas que surpreendem. Recentemente, um jovem sofreu um acidente em uma escada rolante, em um shopping de Maringá. De acordo com a diretoria da empresa, o lugar faz as devidas manutenções nas escadas e o motivo do acontecido ainda está sendo investigado. Todo mundo deve fazer a sua parte. Cuidados simples que podem fazer a diferença para evitar acidentes. Situações bem básicas e que o Danilo vai explicar para a gente. Quais são as orientações ao usar uma simples escada rolante? Mas o que precisa ter cuidado, né Danilo? Sim. As orientações são simples, mas de grande relevância para o usuário quando estiver fazendo uso das nossas escadas rolantes. Se apoiar no corrimão adequadamente, não colocar a mão nos degraus das escadas rolantes, não ultrapassar a faixa amarela de segurança e também não sentar nos degraus. Isso é muito importante. Por parte do shopping, como é que é o tipo de manutenção? Como que vocês trabalham? Nossas manutenções são rotineiras. Sempre é realizada vistorias tanto pela nossa área de segurança do shopping, tem uma área específica para isso, e também os técnicos da terceirizada que sempre estão avaliando nossas escadas e verificando se há algum problema para evitar qualquer tipo de problema futuros. Danilo, a gente também precisa tomar um certo tipo de cuidado com as roupas que a gente usa? Sim. Principalmente as mulheres que têm os seus vestidos longos, ou calça com a barra um pouco maior, tem que ter esse cuidado. Sempre levantar um pouquinho na hora que estiver subindo a escada rolante, para não haver nenhum tipo de problema. Esse tipo de sapato que é mais fácil sair, alguma orientação específica? Sim. Esses tipos de calçado, como crocs, chinelos havaianas, são borrachas moles, então tem que ter um cuidado maior a utilizar não só essa escada não, como qualquer outro tipo de escada rolante. Que nem eu já informei. Se manter ao centro do degrau, não ultrapassar a faixa amarela, e isso a segurança vai ser bem aplicada. Crianças sempre de mão dada. Sim. Crianças sempre de mão dada com os pais, nunca deixem ela sozinha, e principalmente sempre as crianças gostam de sentar nos degraus, não deixar isso acontecer. Olha, daqui a pouco...